A Guarda Municipal de Rio Preto recolheu ontem à tarde 43 carretéis de linhas com cerol e apreendeu seis adolescentes que estavam com os fios cortantes. Chega essa época do ano, né pessoal? Aumenta bastante a quantidade de casos envolvendo linha com cerol. Assunto para a Joyce Cremonese, que ao vivo conta todos os detalhes para a gente. Tudo bem, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Tudo ótimo. Muito bom dia a quem acompanha o SBT Interior. E realmente, esses 43 carretéis estavam com adolescentes que estavam brincando num campão ali no bairro Jardim Marajó, Jardim Colorado, na zona norte de Rio Preto. Eles foram levados até a central de flagrantes pela Guarda Civil Municipal, que estava acompanhada também da Vara da Infância e Juventude. E eles podem autuar, né, quem estiver utilizando esse tipo de linha, tanto a linha chilena quanto a linha concerol, que é feita em casa, baseados em duas leis, uma lei estadual e uma lei municipal. Eu vou conversar com o Márcio, que é da Guarda Civil Municipal, participou dessa operação. Márcio, o que aconteceu com esses seis adolescentes que foram encaminhados até o plantão e com quem for pego utilizando essas benditas linhas? Bom dia. Bom dia. Os seis adolescentes foram encaminhados para a central de flagrantes, porque estavam constatados que estavam usando cerol na linha. E além da multa municipal, que pode ser feita pela Guarda Municipal, que é referente a meio salário mínimo e com a reincidência a um salário mínimo, os pais podem ser responsabilizados, né, e a multa até seis mil reais pela lei estadual, que foi na central de flagrantes. A operação foi realizada pela Guarda, pela Vara da Infância e a Polícia Militar. Certo. E essa operação, ela continua até quando? Por todo o período das férias e até o final de agosto, por causa dos ventos, né, então vai ser nessa época que o pessoal vai soltar mais pipa e teremos mais essas operações. E, Márcio, por que é importante a gente ressaltar, né, que as pessoas não devem usar esse tipo de linha? É importante ressaltar que é a periclitação da vida, né, então uma pessoa que está andando de moto, andando a pé, pode se cortar as linhas, além do cerol, que o pessoal passa de forma caseira, tem a linha chilena, que é extremamente cortante, corta até fios de energia, então o pessoal pode ser atropelado na rua, porque fica desatento olhando para cima, né, então é preservar a vida, né, o mais importante. E vale ressaltar que os fiscais de postura também participaram dessa operação e quem estiver comercializando também tem multa, né? Sim, também tem o material apreendido, multa, né, e a responsabilidade penal também. Tá certo, tá ok. Márcio, obrigada pelas informações. E Casa Grande, em toda a operação, foram apreendidos aí 66 carretéis com essa linha chilena e também com o cerol, e olha só, a gente vê que são coloridas, parece que eles fazem de propósito para chamar a atenção aí da molecada para utilizar esse tipo de linha, que é tão perigoso, né? É, de certa forma também, né, Joyce, quando chega essa época do ano, tem até as disputas entre os adolescentes, as crianças que usam essa linha com o cerol, ali a rivalidade da brincadeira, que deveria ser uma brincadeira, um vai lá e corta a pipa do outro, enfim. Os pais também têm que orientar para evitar que essa grande quantidade de linhas continue para as ruas, né, justamente porque isso pode provocar acidentes gravíssimos, né, se tem um motoqueiro passando e essa linha atinge o pescoço, pode levar, inclusive, à morte. Obrigado, Joyce, pela participação ao vivo de Rio Preto.